olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou estar fazendo essa flor tá no vídeo anterior eu fiz a folha eu vou deixar o link aí embaixo na descrição ok eu vou estar utilizando uma linha e uma agulha bem grossa para vocês verem o detalhe ok então para começar vou fazer aqui um laço mágico tá faz aqui uma correntinha para aprender aqui dentro do laço mágico eu vou fazer seis pontos baixos aqui dois três quatro cinco e seis ok eu venho aqui no primeiro e ao invés de pegar as duas lançadinhas eu vou pegar apenas uma apenas essa tá e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo ok faço as duas correntinhas bem aqui nesse mesmo lugar faço um ponto baixíssimo duas correntinhas vem aqui no seguinte pegando apenas uma lançadinha faça um ponto baixíssimo duas correntinhas correntinhas nesse mesmo lugar um ponto baixíssimo duas correntinhas ou no seguinte pego apenas uma cordinha só aqui um ponto baixíssimo duas correntinhas e novamente um ponto baixíssimo então é assim que vou conseguir fazendo a volta inteira ok então aqui eu cortei o meu fio e ficou assim tá aqui atrás ficou as cordinhas tá bom então aqui eu tenho que ter é seis cordinhas tá então eu vou pegar aqui no primeiro ok assim e vou amarrar o meu fio tá só que ao contrário aqui ó assim ó tá bom aqui eu amarro meu fio e vou fazer uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto aí eu vou aqui no seguinte aqui atrás ó na cordinha seguinte tá e faço novamente 123 pontos altos eu vou aqui na cordinha seguinte tá e vou repetir novamente 123 pontos altos e assim que eu vou seguir fazendo tá então aqui eu tenho que fazer seis vezes então aqui ó cada grupinho de três eu conto 123 e vou fazer aqui mais três tá bom ele ficou assim tá ok agora olha só aqui no grupinho eu vou pegar aqui ó no do meio apenas uma cordinha ok aqui eu amarro meu fio e faço uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto vou dar duas lançadas nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto duplo ok duas lançadas eu vou no ponto seguinte aqui e faço um ponto alto duplo no mesmo lugar no mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas nesse mesmo lugar faço um ponto baixíssimo vou aqui no seguinte aqui no seguinte e faço um ponto baixíssimo ok vou repetir novamente tá então aqui no seguinte um ponto baixíssimo ok 123 correntinhas um ponto alto então olha só eu já estou no outro grupinho e sempre começando aqui do mundo meio tá duas lançadas um ponto alto duplo duas lançadas eu passo aqui no próximo pegando apenas uma cordinha na frente e faço aqui um ponto alto duplo um ponto alto 3 correntinhas nesse mesmo lugar um ponto baixíssimo ok olha só já estou no grupinho seguinte então aqui no primeiro eu faço um ponto baixíssimo eu vou aqui no segundo no segundo ponto do grupinho um ponto baixíssimo e faço novamente ok então é assim que vou seguir fazendo né as pétalas olha só aqui sobrou um ponto tá então eu vou aqui faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui eu faço mais um ponto alto e um ponto alto do duplo ok agora eu viro aqui tá eu vou pular esse ponto aqui no seguinte tá e faço aqui um ponto alto duplo desculpa duas lançadas aqui um ponto alto duplo um ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto baixíssimo ok então aqui nesse ponto baixíssimo é onde eu vou aprender aqui ó eu venho aqui no ponto baixíssimo tá aqui eu faço um ponto baixíssimo e um dois três correntinha aqui eu faço um ponto alto e um ponto alto duplo tá 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 uma laçada vira aqui a pétala então eu pulo um vou aqui no seguinte aí eu procuro pegar duas laçadinhas aqui ó tá pra ficar mais firme e faço aqui novamente um ponto alto duplo aqui eu sempre erro é o contrário né faz um ponto alto duplo primeiro depois faço um ponto alto uma duas três correntinha e um ponto baixíssimo ok então aqui onde a gente pulou é onde eu vou pegar agora tá então aqui eu pego assim pegando duas cordinhas ok faço um ponto baixíssimo e vou repetir novamente ok aproveitei ela e já coloquei uma pedrinha olha só ficou bem bonitinha então você pode estar aplicando onde vocês quiserem pode fazer de broche né pode colocar em bolsas pode colocar em caminho caminho de mesas né centro de mesa enfim dá pra colocar em vários lugares tá bom é bem bonitinha bem delicada então é isso se vocês gostaram já deixa meu joinha aí beijos fica com deus e aí e aí e aí e aí